Olá pessoal, tudo bem? Olha só, o que eu fui reparar nesse cacto dedo de dama, estava todo podre, apodrecido o tronco dele. Aí o que eu fiz? Eu tirei, arranquei ali do potinho, tirei as partes boas que eu consegui salvar, coloquei canela em pó, porque ajuda a cicatrizar a canela em pó, e depois de três dias, olha assim que ficou. Sim, tá pessoal, após três dias que eu retirei as mudinhas lá do vasinho que estava apodrecendo, as mudinhas não, que eu consegui salvar. Ele ficou assim, eu passei canela, já está bem cicatrizado aqui, olha esse aqui está mais fechadinho, e aí eu já vou plantar ele no substrato. Essas aqui estão menos, agrediu menos, são mudinhas pequenas, acredito que essas aqui não vão sofrer muito. Mas isso aí, ainda que eu consegui salvar a tempo, esse dedo de dama, quando eu fui olhar no tronco dele, como vocês viram antes, estava todo podre. Então é isso aí, eu vou fazer o replante dele e já mostro para vocês como é que ficou. Assim que ficou o replante, lembrando pessoal, depois do replante, importante não molhar uma semana esse cacto, ou deixar ele enraizar primeiro, porque o substrato está úmido. Isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva, deixe o seu like, até mais e um abraço.